Oi pessoal, eu sou a Gabriela Rodrigues, esse é mais um Passeio do Dia pelo Universo Literário, mas antes de falar sobre o livro, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ative o sininho, assim você não vai perder os próximos vídeos, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com os seus amigos. Assim, mais pessoas terão acesso à arte, cultura e literatura. O livro de hoje é A Pediatra, de Andréa Delfuego, e assim, eu sempre faço um roteirinho antes do que eu vou falar com vocês. Só que eu acabei de ler o livro, então tá tudo bem fresquinho, então eu falei assim, Quer saber? Eu vou falar o que eu achei já de bate pronto e vamos ver no que vai dar. E é o seguinte, essa personagem principal, a pediatra que dá nome ao livro, que é a Cecília, ou você ama, ou você odeia, ou você ama e odeia essa personagem. Na minha visão, ela não é uma pessoa feliz, ela é uma médica pediatra por conveniência, né? Então assim, o pai dela é médico, o pai dela também é pediatra, e acabou que ela fez medicina, e é isso. E aí ela vai vivendo, ela exerce a profissão dela sem nenhum tipo de carinho, sem nenhum tipo de afeto pelas crianças que ela atende. Ela não cria um vínculo, nem com as crianças e nem com as mães das crianças, nem com os pais das crianças. Porque quando você, acredito, né? Quando você é mãe, você vai procurar uma pediatra para os seus filhos, você quer uma profissional que te trate com carinho, com atenção, que crie esse vínculo mesmo, né? Mesmo sendo um vínculo médica-paciente, mas que seja um vínculo carinhoso, né? Um cuidado, né? E não é isso que ela tem com os pacientes dela. As crianças chegam no consultório, ela atende, ela segue uma regra da medicina, aliás, vamos ver o que essa criança tem. Descobrindo o que ela tem, ela envia a criança para o profissional responsável, assim, para aquela especialidade. Então, assim, ela não é uma médica que vai ter aquela criança como paciente para sempre, não. Ela vai descobrir qual é o problema e enviar para o médico especialista. Aí vem outra criança, descobre o problema e envia para o médico especialista. É como se fosse realmente uma fabriquinha de pacientezinhos. Fora isso, ela vai para o hospital, onde ela é neonatologista. Então, as crianças nascem, ela vê o que a criança tem, se nasceu tudo certinho, vai para a mãe ou vai para a UTI. Então, ela cria um roteiro para os pacientes. Então, assim, ela não tem com o que se preocupar. Ela não quer se preocupar com as crianças. Então, assim, se essa criança tem um problema mais grave, desculpa, eu não vou tratar essa criança, vai ser um outro médico. Sabe? Então, ela não tem uma preocupação a mais na vida dela. É isso. E ela também, ela não gosta de encarar os problemas dela. O que ela faz para entender esses problemas que ela tem? Ela cria as histórias. Ela cria personagens para ela. Então, um outro ponto do livro é que ela acaba entrando no hospital um médico a favor do parto humanizado. E ele tem todo um esquema de trabalho com suas doulas, com acompanhamento desde o primeiro mês e tudo mais. E ela é totalmente contra isso. Só que ela não vai falar isso para ele. Ela não vai falar, ó, você está aqui no meu território. Não. Ela se finge de outras... Ela finge ser outra pessoa. Ela cria outra história na cabeça dela para entender o que esse novo médico está querendo aqui no território dela. Então, ela é meio que uma detetive com espectadora de Big Brother. Ela quer descobrir o que está acontecendo, só que não como ela. Então, ela cria outras personagens. Então, acaba sendo engraçado até. Acaba sendo intrigante você descobrir quem ela vai ser agora para tentar descobrir o que está acontecendo. Então, por isso que acaba sendo uma personagem que você, em certos momentos, você odeia essa pessoa. Você fala, meu, que pessoa é essa? Que pessoa que faz isso? Uma pessoa fria, uma pessoa que trata as outras pessoas dessa maneira, sabe? É uma médica. Como é que ela faz isso, sabe? A gente esquece que ela é um ser humano, né? Que antes de ser médica, ela tem os problemas dela, né? Então, mas você pensa, por que ela faz isso? E em outros momentos, você entende que ela também precisa de cuidados, sabe? Ela não tem uma rede de afeto, uma rede de carinho. Ela não tem pessoas ao redor que querem cuidar dela também, sabe? Ela cuida das outras crianças da maneira que ela acha que deve ser cuidada. Acho que talvez até porque ela também tenha sido cuidada dessa maneira. Uma maneira mais fria, uma maneira mais longe, né? Assim, o que eu posso dizer é que é uma personagem muito forte. É uma personagem muito ácida, mas a gente não sabe o que as outras pessoas enxergam dela, né? Como que é a vida dessa pessoa? Então, acho que seria muito legal um livro 2 com outra visão. Com uma visão de fora sobre essa médica, né? Sobre essa pediatra, sobre a Cecília, a Cecília ser humano. Nesse livro, a gente vive muito na cabeça dela e a gente entende o mundo, a gente vê o mundo por ela. E aí tem isso, sabe? De você gostar e não gostar dessa personagem. E você ficar nessa dúvida. Acabou o livro, eu tô na dúvida. Falei, cara, eu não sei se eu gosto dela ou não. Então, eu acho que você também tem que ler esse livro para me contar o que você achou. Gostou ou não gostou da Cecília? Me conta aqui nos comentários, tá bom? E é isso. A gente volta no próximo passeio do dia. Leia, porque a leitura nos leva a lugares inimagináveis. Um beijo e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto